Mostrão, antes de começar essa música, o que é boqueta? Boqueta é os caras loucos, vida louca, os doidos aqui do capão Aqueles favelas que não desacredita deles, aquela fita mó boqueta Eu, Mostrão, amo elas, princesa linda e bela Não foi nessa que eu tive ela, Patrícia sonhou dos favelas Bela flor com uma rosa, delicada porém perigosa Pele branquinha, mal cuidadosa, olhos verde, a boca e a rosa Meu fogo hoje é elas, vou comer ela de quebra Ó que pepeca maldita, vim pra cá só pra ter ela Sindicinda de Cinderela Sindicinda de Cinderela Sindicinda de Cinderela Sindicinda de Cinderela Na 17 hoje eu quero elas, sei que lá eu encontro elas Vou loucão a procura delas, nas princesas colam na favela A missão dela é um boqueta e a minha é uma princesa Quando nós trombar no baile, vai ser batida perfeita O boqueta e a princesa, você vai ser minha condensa Vem fuder meu amor, vem fuder com o boqueta Caralho eu chamo ela Caralho eu chamo ela Caralho eu chamo ela Caralho eu chamo ela Sindicinda de Cinderela 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 Eu mostrei a borra